Neste final de semana foi realizado em prol da Cauane Vitória um bazar, o bazar da Pinchinche. A gente vai conversar com a Lucineide que fez parte, que organizou esse bazar. Lu, um bazar que foi em prol da Cauane, como é que foi esse bazar? A gente contou com uma doação de várias pessoas, vários amigos, pessoas próximas, o presidente do meu bairro, pessoal da cooperativa, várias pessoas colaboraram com a gente e a gente conseguiu uma doação bem expressiva, bastante roupa, bastante calçado, graças a Deus. Mais do que a gente esperava, pelo pouco tempo que a gente resolveu fazer esse bazar, deu uma doação bastante boa. Só que como foi muito em cima, tudo muito rápido e a gente não teve condições de pagar um carro de som para fazer um anúncio, poucas pessoas foram comprar, né? Mas graças a Deus, as poucas que foram colaboraram bastante, a gente conseguiu arrecadar um valor de 245 reais. Agora a gente vai tentar ver se consegue fazer um outro bazar, porque sobrou, tem muita coisa, muita coisa para fazer outro bazar, a gente vai ver como é que faz. Lu, além então do bazar, vai acontecer também uma galinhada também. Isso, a gente vai agora focar na galinhada, que a gente resolveu fazer agora dia 24 e a galinhada vai ajudar um pouco mais, porque como vocês viram lá, a situação dela não é boa, não tem previsão de melhora e agora ela foi para Porto Velho e vai tentar fazer a cirurgia. Deus abençoe que dê tudo certo. E dia 24, a partir das 11 horas, a gente vai estar com a galinhada ali no restaurante da Neguinha, perto da antiga Pão de Açúcar, por ali. Então, quem quiser poder ir lá, contribuir com a gente, comprar a galinhada, a gente vai estar entregando também, pode ligar o meu telefone, o telefone da Fabiana, a gente vai estar entregando nos lugares e... Qual o valor? 15 reais para comer lá no local e 18 para entregar. Aí a gente espera que pessoas que comprem e que ajudem a menina Kawane, que precisa muito da colaboração de todos.